Olá pessoal, eu sou Paulo Esquilassi e sejam todos bem-vindos ao canal. Neste tutorial eu vou ensinar como duplicar a camada no Photoshop e o porquê de duplicar. Com a imagem aberta eu vou na camada, eu tenho a minha camada, a camada principal, plano de fundo. E para duplicar é algo bem simples, basta pressionar CTRL J. Eu tenho a minha camada duplicada e ao duplicar a camada, você vai preservar a camada plano de fundo. Com a camada duplicada eu posso editar, ou seja, fazer alterações nessa camada e caso eu queira excluir, eu posso excluir tranquilamente. Vou pressionar a tecla delete, excluir. Agora, se eu fizer as alterações na camada plano de fundo, vou desbloquear, vou pressionar o botão esquerdo do mouse. E todas as alterações feitas nessa camada, se eu quiser excluir essa camada, eu vou ter que fechar o meu arquivo sem salvar e abrir novamente o meu arquivo, ou seja, a minha imagem. Dessa forma, ao duplicar uma camada, você vai preservar a sua camada. Bom, galerinha, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e assim que possível está respondendo. Um forte abraço para todos e até um próximo vídeo.